Realmente é um evento muito importante para a nossa cidade, essa união de todas as famílias em busca de mais estrutura e com uma causa em prol da nossa Santa Casa, uma causa tão importante. E a gente vem trabalhando junto com a Santa Casa, como nenhuma outra gestão fez, de ter esse olhar de ampliar esse suporte, esse apoio, essa valorização, que a gente sabe da grandiosidade que é a Santa Casa, a história que tem, o Celso está junto com a sua equipe à frente já há alguns anos, e nós estamos ampliando esse acesso, trouxemos a gestão da Santa Casa dentro da UPA, ampliamos a UPA com 10 novos leitos modernos, também trouxemos a gestão da Santa Casa para o pronto atendimento da Coab, e o pronto atendimento do Postão, foi também iniciativas que nós criamos, e só para você ter uma ideia, né Celso, o pessoal às vezes não tem ideia do tamanho que é, a responsabilidade que é, só o pronto atendimento do Postão e da Coab, hoje atende 400 pessoas por dia, então mostra que está tudo caminhando, e estamos ampliando as ações dentro da nossa cidade. As cirurgias eletivas, que é uma responsabilidade do governo do Estado, a Prefeitura vem subsidiando também, e ampliando condições para que nós possamos fazer cada vez mais, nós já fizemos na nossa gestão mais de 4.400 cirurgias eletivas, estamos fazendo ainda mais, e com novos planos de trabalho, junto à Santa Casa. Tivemos agora aqui a doação, aqui pela presidente do nosso fundo social, minha esposa Luana Pocay, trouxe aqui um violão, todo autografado, de diversos artistas, que serão aqui participando aqui do leilão, e também quero anunciar hoje, Celso, o Celso já está sabendo, mas quero anunciar hoje, mais um grande investimento para a nossa saúde, e também em parceria com a Santa Casa. Nós estamos aqui, fazendo mais um grande investimento de 10 bilhões de reais, que nós vamos fazer 17 mil exames, ultrassom, colonoscopia, endoscopia, entre tantos outros exames, e também mais um grande investimento, de nós comprarmos equipamentos, nós iremos comprar um mamógrafo digital, para atender o SUS, que nem Marília tem, Ourinhos agora vai ter, um ultrassom diagnóstico, um autoclave, uma torre completa de endoscopia e cronoscopia flexível, seis focos cirúrgicos, e um pacote para um upgrade do aparelho de radioterapia, acelerador linear, além do Climac 9, tudo isso, quase mais de 20 milhões, que nós vamos ter de investimento para a nossa saúde. Então, o que nós não tínhamos antes, hoje nós temos o nosso hospital oncológico, sendo referência. Nós lembramos, quando as pessoas tinham que ir para outras cidades, para se tratar, hoje se tratam aqui na nossa cidade. Isso é um orgulho. Tudo isso, quero agradecer também, na época nosso secretário, Caio Lima, que estava como secretário, e que fez muito dessa participação, e que hoje está sendo concretizado. Então, eu tenho certeza, Celso, que a Santa Casa tem um grande parceiro, que é o poder público, que é o povo, que a gestão pública precisa ser da população, e a nossa, desde sempre, foi entregue para o povo, e por isso que vem dando certo. Que Deus abençoe a todos, participem dessa grande festa, parabéns, muito obrigado, por todo o carinho.